Vai dividir em 10 vezes? Oh, minha linda, não! A vista! Educadores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eita, gente! É novo pra que já se inscreve no canal e ativa o sininho, gente! Já estamos no mês de agosto, gente, e tive que abrir o meu cofrinho de dinheiro, tá, gente? Pra resolver alguns probleminhas aí, né? E olha só! Eita! Quanto será que tem aqui dentro? Quem popa tem e quem guarda também tem! Popa vocês também! E a caixa já está quase abrindo, gente, ó! Olha o buraquinho aqui, ó! Colocadinho aqui, gente! Calma! Olha só! Eita! Gente, tive que abrir meu cofrinho, porque eu vou resolver alguns B.O. aí, tá, gente? Surgiram uns B.O.zinho, né? Olha só! E hoje, né, eu vou abrir, tá, gente? Resolvi aí pra resolver uns cobrinhos, tá? Olha só que belezura de economia, gente! Calma! Eita, gente! Olha só! É pouca coisa! Gente, só que só tinha um mês! Ficou vindo, tá de um mês! Ficou vindo, tá de um mês! Ficou vindo tão, né? Aí, gente! Eu vim resolver aí o quanto tem aqui dentro, tá, gente? No cofinho! Né, vou resolver o problema que surgiu Né Eita, gente, olha Tem nota de 10 Nunca mais peguei nota de 20 Gente, tá tão difícil nota de 20 Peguei de 10 Né, olha só Não tem nenhuma de 2 Estranho também, né Nunca mais peguei nota de 2 reais Olha só Olha, olha A de 10 Gente, nota de 50 Foi mais de 100, né Hum A de 50 E a de 100, gente Eita, que maravilha De economia Quem volta tem E quem guarda também tem Só pra vocês também Aí, gente, tem outro cofre de galão Gente, vou tá abrindo aí Mostrar pra vocês quanto tem aí No cofre de galão, tá, gente É só aguardar Eu vou abrir também ele E vou mostrar pra vocês, tá, gente Eita, tô ansioso pra abrir Meu cofre de galão Meu cofre de galão De 5 litros, gente Olha só Olha só 50 E 100 Né Tô com esse outro celular Meu, gente, ó É porque o outro tá carregando É porque eu trabalho com o outro, né Aí eu vou lá na rua Já, já Aí eu vou O preso dele Esse celular aqui é antigo Né Olha O celular antigo O celularzinho Eu gravava com ele, gente Olha só 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 110 120 130 140 Tá, gente 140 Não dá pra ver aí Porque sei lá Aqui tem um negócio Que não dá pra ver direito Já vai dar 10 horas, gente Ó 140 Né Uma de 100 Duas de 50 100 Mais 100 Mais 100 Agora A de 100, gente Olha só Eu gosto de juntar Notas de 100 reais, gente Eita Quem popa tem E quem guarda também tem Gente Novinhas Notas novinhas Olha 100 Olha só 100 200 200 300 Já temos 300 reais De 100 reais 400 400 reais De 100 reais Será que vai dar pra Resolver os probleminhas aí? Eu acho que vai dar, gente 400 500 500 500 500 reais Aí De 100 reais Novinhas 100 500 600 reais, gente 600 Já tô falando bugado 600 Calma Com mais 100 Olha, gente Novinhas Também Não olha o baixo Caderná Que foi abrindo Uma latinha de refrigerante Olha Coisa no dedinho Mais 100 700 Reais Aí, gente É 700 Reais Aí E por último 8 Mais 100 800 Reais Gente 800 Reais Aí De 100 Reais Totalizando aí Mais 800 Deu 1.040 Reais Gente Olha 1.000 Não sei se dá pra ver direito aí Deu 1.040 Reais Aí Não sei se dá pra ver Não sei Mas deu 1.040 Reais Gente Olha ali Novinhas Notinhas Olha só Olha só Gente Olha só Que belezura De economia Né Ia fazer o mês Já Que eu vi juntando Que toda semana Colocava dinheiro Aqui dentro Tá, gente Só de 100 De 100 Mais 100 E os pobres Minha aí Né Duas de Uma de 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Aí Calma 900 É o canal Que mais popa dinheiro Tá, gente? É isso aí, gente De 1.040 1.040 Aí Tá, gente? Eita, que maravilha Um beijo Que Deus abençoe cada um de vocês Muita economia Né? E vamos popar e pensar no dia da manhã Né, gente? Toda semana Guardava dinheiro Aqui dentro desse popinho aqui Né? Como falei pra vocês Sugiro um pop Vai dividir em 10 vezes Oh, minha língua Não A vista